O governador Carlos Moisés da Silva esteve na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para fazer a leitura da mensagem anual aos deputados estaduais. Foi recebido pelo presidente do parlamento, Moacir Sopelsa, e por diversos parlamentares. Autoridades de outros órgãos, como o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público Estadual, também compareceram à cerimônia. A leitura da mensagem anual do governador está prevista na Constituição Estadual e marca oficialmente o início dos trabalhos legislativos. É um momento em que é feito um balanço da situação atual do Estado e apresentadas as expectativas para o futuro. Essa foi a quarta vez que Carlos Moisés, eleito em 2018, esteve no parlamento para entregar essa mensagem. Durante os quase 15 minutos de discurso, o governador destacou as iniciativas municipalistas com a transferência de recursos para as prefeituras e também os investimentos realizados em setores como o da educação. Investimos recursos para valorizar o magistério, com remuneração mínima de R$ 5 mil para professor com curso superior e carga horária de 40 horas, incluindo inativos. Envidando esforço para a descompactação da carreira, ação que veio acompanhada de um programa de investimentos para a qualificação e a formação continuada de professores. Carlos Moisés também defendeu o repasse de recursos do Estado para melhorias em rodovias federais localizadas em território catarinense. Afirmei e volto a afirmar, embora as rodovias sejam federais, são aqueles que vivem em Santa Catarina que por ela transitam. É preciso garantir-lhes o direito de ir e vir com segurança e permitir que o nosso desenvolvimento flua por elas com toda a agilidade possível. O presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa, acompanhou o discurso e reforçou a importância do trabalho harmônico entre os poderes. Também elogiou o pagamento das emendas parlamentares, beneficiando os municípios catarinenses. São recursos que foram lá para os municípios, onde vivem as pessoas, onde as pessoas precisam de saúde, de educação, de infraestrutura e fazem com que os prefeitos também possam viabilizar os seus sonhos de administrar e atender os anseios da população.